E aí? Tá 50-50 lá também, hein? Quase. 49 a 51, a galera tá meio balançada. E aí, chat? Quem que vocês acham que vai ganhar, chat? 57% de... 57 mil pontos na jogada, 48% de apostas no Penepple Pen, Penepple Pen não, no testemunha de Penepple Pen. 52% de apostas no Polimão e vamos nessa. Começamos o primeiro round, Polimão agora começa se distanciando. Olha já a Senhora Valkyria chegando ali, o dano é gigante! Meu Deus! Mas acabou rápido assim? O que que é isso? Temos um dos rounds mais rápidos da história do CDL, hein? O que que é isso, mano? Não deu tempo de eu apertar F5! O que que é isso? A lança entrou, ele prolongou com o derrubado e já era, meu jovem. Oi, coisa linda! Já era. Na hora que o guerreiro tentou... Eu vou correr! Pra onde que você vai correr, filho? Já toma! É, jovem, esse Polimão vacilou ali, a corrida... Tivemos um DC, foi isso? Não, tá tudo certo. O que que tá acontecendo? O portão tá aberto. Mas eu acho que só tá bugado mesmo. Foi, foi, foi. Temos aí o Polimão saindo com o buff da despertada já, vai tentar devolver na mesma moeda. Não entra o grebe! Shift direito... O Alckermann sobe ali na Santidade. Temos um frente a frente feroz. É o tipo de briga que a gente gosta de ver, né? Porrada estancando, não tem estratégia... Vai correr pra onde? Só vamos aqui, ó! Olha o grebe chegando... Prolongou... V puxado, vantagem pro senhor Polimão, aproveita bem aí o seu buff da despertada. A Valco foi bem corajosa, né? Deixou ali pros últimos segundos, o Pablo meteu o V... Rapaz, se o Oriuzinho mete outra derrubada ali... Sei não, hein? Agora é a vez dela! Valquíria consegue conectar o grebe, Polimão também forçado a utilizar o escape, nenhum dos dois mais tem um recurso nas mãos. É agora... Agora ficou even, né? Agora os dois sem ver... Agora é porradaria, vambora. Quem que vai agora? O João ali, olha a Santidade entrou. É a chance agora. Combo prolongado, pode ser o fim da brincadeira. Terra santa no garoto! É um abraço, meus jovens! Vitória do senhor! Valquí Oyuni Stahl, que segue aí com vitória atrás de vitória no CDL. Tá maluco? O Pepe não ganha, mas as suas testemunhas estão com. Um fire, hein? Os seguidores de Pené Poupen estão um fire, filho. Os seguidores de Pené Poupen estão um maluco, filho. Só passando carreto, coisa linda. Brabíssimo, mano. Muito bem, muito bem.